Joanesburgo, África do Sul, chamou a atenção do mundo com o lançamento das primeiras unidades policiais robóticas do planeta. É um sistema de computador que pode ser mais inteligente que um humano. Só me deixe testar, só... Não! A inteligência artificial aprende mais rápido que a orgânica, mas alguém teria que ensinar o robô. Meu interesse é uma inteligência artificial, uma máquina que possa pensar e sentir. Destrua aquele robô. Se quiser sobreviver, Jeff, você tem que lutar. E aí E aí